Qual é a diferença entre quem aprende e quem continua sobrevivendo no problema? Cara, isso aí é fantástico. Na vida não vence quem passa por problema, porque todo mundo passa. Na vida vence quem aprende com o problema. A melhor forma de você estudar um problema é estando dentro dele. Problema financeiro, não vou ter mais. Já tive uma vez, já aprendi. Eu entendi tudo que faz um cara quebrar. Orgulho, má gestão, não sabe investir. A gente tá numa geração fake. Você não tem medo de falar de na internet ser cancelado? Não, porque as pessoas copiam todo mundo. Quem não é de verdade tem prazo de validade. O orgulho faz com que a gente não peça perdão, faz com que a gente não se acerte com as pessoas, faz com que a gente se ache melhor do que as pessoas. A gente bota a culpa em todo mundo, bota a culpa no governo, mas a culpa nunca é nossa. Ou seja, a gente não assume a responsabilidade. Orgulho é o pior inimigo do ser humano. Alô, alô. Sejam bem-vindos a mais um G4 Podcast. Hoje, meu nome é Alfredo Soares, estou aqui como host desse episódio especial do Extremos, dessa série aí que a gente tá fazendo de final de ano, no qual eu tô sem o meu grande amigo, sócio, querido Querubim Dourado, conhecido por vocês na nossa audiência como Querubim Dourado. Eu tô sem ele aqui nessa série especial, onde a gente tá recebendo alguns convidados que são referências, autoridades do universo digital do Brasil, aqui pra conhecer um pouquinho mais sobre a gestão por trás desses grandes movimentos que eles constroem pelo Brasil, através de livro, palestras, produtos digitais, eventos presenciais. E hoje aí eles lideram e influenciam grandes líderes que participam desses movimentos. E hoje, simplesmente, o cara que eu vou receber aqui é um cara que eu posso chamar ele de o meu grande mentor espiritual, um cara que todas as oportunidades que eu tive de sentar pra trocar uma ideia, pô, teve uma qualidade incrível, ele sempre abrindo ali, tirando aquela neblina, normalmente, que a gente tem, pra gente enxergar um pouco à frente, né? Sempre trazendo boas provocações pra gente poder evoluir como ser humano. Autor de diversos bestsellers, e mais recentemente, tá aqui, ó, o mais recente bestseller dele, Princípios Milenares, as Dez Leis Espirituais para uma Vida de Paz e Prosperidade. Então, vocês agora já devem saber quem eu vou receber hoje aqui nos extremos. Vamos conhecer mais um extremo do gigante Thiago Bruner. Obrigado, irmão. Que prazer estar aqui. Que prazer, gente. Obrigado por me receberem. E, ó, não foi fácil não, tá? O homem tá com a agenda de final de ano aqui, corrida. Eu falei, pô, Bruner, eu queria muito mostrar um pouquinho de como você conectou os princípios milenares com gestão, com negócios, e você vem aplicando esses princípios na tua empresa, que vem prosperando ano após ano, cada vez mais relevante. E eu não sei se vocês que acompanham a gente sabem, mas o Bruner, ele é fundador de um instituto, e ele fez um lugar, mas um templo, um lugar incrível, moderno em Alphaville, que eu fui visitar no início da obra, mas, assim, um lugar impressionante. Queria que você começasse falando de, cara, de onde surgiu aquele projeto daquela magnitude em Alphaville ali, qual é o objetivo daquele investimento multimilionário que você tá fazendo pra construir esse lugar? Vamos lá. Toda mensagem, quando não é organizada, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Porque a mensagem, por exemplo, de Jesus, é divulgada até hoje, porque ela foi organizada em um livro. Senão ela se perderia. Muitas coisas que são boas, quando não são organizadas, se perdem. Então eu decidi organizar tudo que eu estava fazendo. Meus livros, que são best-seller, eu tava te explicando, a gente vendeu um milhão de livros nos últimos, um milhão de livros físicos, nos últimos 12 meses. Isso é um tipo absurdo. Nós temos 20 milhões de contas únicas que nos assistem por semana. Contas únicas. Nós temos o programa Café com Destino pela Manhã, nós temos os nossos cortes girais no Instagram. Então entre Instagram e YouTube, eu comecei a perceber, é muita influência, é muita audiência, eu preciso organizar isso num lugar. Segundo, logística. Eu, pra gravar conteúdo, eu tava indo em tudo quanto é lugar, viajando muito, pegava avião, ia pra cá, fazia duas, três cidades. Falei, não, eu preciso ter um lugar onde eu grave todo o meu conteúdo, onde eu dou minhas palestras, onde eu ministro meus cursos, eu não vou ficar rodando por aí. E aí a gente fundou um lugar chamado Terra Prometida, né, que foi um, é porque é uma promessa divina pra gente, que seria a nossa sede. Então lá vão estar nossos escritórios, nove estúdios de gravação, porque a gente vai funcionar, é, daqui a mais ou menos 18 meses, nós já vamos estar 24 horas. A gente começa já mês que vem com o nosso primeiro programa, nossos primeiros programas, nós já temos três no ar, mas nós vamos ter seis, sete, oito programas diários que vão depois... Ou seja, quase uma programação de TV digital. Exatamente. Mas essa é a visão, é ser um canal de streaming, por enquanto, via YouTube. É, então com conteúdo de inteligência emocional, comportamental, inteligência bíblica e espiritual. Então, estamos próximos a inaugurar, 3 de fevereiro a inauguração, a virada agora para 2025, a gente já faz um evento experimental lá, que é o nosso evento da virada, e são 5 mil metros quadrados de estúdios, né, a gente está falando de uma estrutura de TV, né, investimos dezenas de milhões de reais nessa construção, com o objetivo de ajudar as pessoas. Por que ajudar as pessoas? Porque todas as transmissões que faremos serão gratuitas. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente trabalha com o Instituto Deste, nossos cursos, nossas mentorias, para pagar essas transmissões, para as pessoas receberem gratuitamente. É a nossa obra social. É o nosso projeto social. Cara, animal, parabéns. Obrigado. Por esse pensamento, sonho e execução é bold, desse jeito. Bruninho, eu queria, antes da gente começar aqui, eu só queria agradecer a Minimal Club, que é a nossa patrocinadora aqui do Extremos, é o Todo Podcast aqui, falo que eu remunero a nossa audiência por assistir a gente. Então, quem é a nossa audiência aqui ganha um cupom de 15% na Minimal, ou seja, uma camisa básica da Minimal hoje deve estar saindo em torno ali de uns 100 reais, ou seja, só por você ouvir a gente, você já ganhou 15zão, 15zão já garantiu, se comprar duas, três camisas ali, já ganhou 50 contos só por ser ouvinte. Ou seja, é o único podcast que remunera a tua audiência aqui. Então, aproveita aí o cupom Extremos, o link está na descrição, então fiquem à vontade aí para conhecer mais ou para renovar o seu guarda-roupa com a Minimal Club, que é a roupa básica do empreendedor brasileiro. Tiago Brunir, vamos lá. Altos e baixos, muitos, depois de centenas de milhões faturados, de, pô, milhões de vidas impactadas, qual foi o maior extremo que você passou na sua vida? Cara, eu passei muitos, vou contar um que foi tudo ao mesmo tempo. 2014, eu quebrei financeiramente, eu tinha uma agência de turismo, eu era empresário no ramo de turismo, especializado em levar grupos para a Europa e Oriente Médio, em especial Israel. Tem um mercado muito grande em Israel, de peregrinos, católicos, judeus, evangélicos que vão para Israel, eu fazia essa viagem, era especializado nisso. 2014, 2014, eu quebrei. E veio tudo ao mesmo tempo, eu quebrei financeiramente, eu fui atormentado por um ataque de pânico, por uma depressão, por uma crise de ansiedade, num nível extremo, essa é a palavra certa, e a única coisa que eu não perdi, mas quase perdi, foi minha família. O resto, cara, eu perdi tudo, dignidade, gente me ligando, me acusando, fui processado na justiça pela dívida da empresa, foi uma situação muito extrema ao ponto de chegar um Natal, irmão. Eu morava, você imagina que na época eu era empresário, eu morava ali na Barra da Tijuca, na praia, tinha apartamento próprio, apartamento, perdi tudo nessa quebra, fui morar em frente a uma comunidade de aluguel, numa casa horrível, em frente a uma comunidade ali no, num Vargem Pequena, ali é para trás, lembra do Recreio? Depois do túnel. É, fui morar lá para trás, mas assim, em frente a uma comunidade, era o único lugar que eu dava para pagar, quer dizer, nem dava, mas que eu consegui que o cara... Pegou sem fiador, pegou sem fiador, isso aí, pegou sem documento. Cara, e eu morando nessa casa, num extremo total, chegou num Natal, a gente já não sabia nem o que ia comer no outro dia, num Natal, minha esposa me acordou e falou assim, ó, não tem gás nem papel higiênico. Cara, eu não tinha um real, eu não tinha nem gás, nem papel higiênico no dia do Natal, que é 24 de dezembro. E ali, cara, eu dei um grito que eu chamo de grito de liberdade. Eu dei um grito e falei, nunca mais vou passar por isso aqui. Porque eu já tinha experimentado, quando você vem da pobreza e continua na pobreza, não é um extremo. Porque você não tem graus comparativos. Quando você já experimentou e vai para a pobreza, você está vivendo um extremo. Porque você tem muitas lembranças, você tem muito, muita coisa palpável para falar, caramba, eu estou vivendo uma, estou na miséria. É aquela frase, gosto não retrocede. Exatamente, eu estou na miséria. Então, ali eu fiz um trato com Deus. E eu falei, se Deus me ajudar a sair disso aqui, eu vou continuar trabalhando, eu vou ser um bom empresário, eu vou ser um excelente gestor, eu vou diminuir meu orgulho, eu sabia quais eram os meus problemas, eu era orgulhoso, eu era o próximo gestor, eu sabia quais eram os meus problemas, eu anotei, falei, vou melhorar tudo nisso. E ainda vou ser um mensageiro de boas notícias. Então as pessoas me confundem achando que eu ganho dinheiro falando de Deus. Não, não, não. Eu ganho muito dinheiro aqui para falar de Deus de graça. Porque é o trato que eu tenho com Ele. Então toda vez que você me vê falando de Deus... Você já tinha, quando aconteceu tudo isso, você já tinha uma relação espiritual? Já, eu sou desde criança. Tá. Meu pai tinha essa relação, meu avô tinha essa relação. Eu lembro que eu ia na casa do meu avô quando eu era criança, aos domingos, meu avô estava sempre ou lendo uma bíblia ou datilografando alguma história bíblica e dava para os netos assim, datilografado. Meu avô sempre foi um incentivador da espiritualidade, meu pai também. Então eu sempre tive isso dentro de mim, só que nunca foi verdade para mim. Eu fui criado nesse meio, mas não era uma verdade para mim, era só um costume. Teve algum evento que virou verdade? Em 2014, quando eu perdi tudo, eu falei, Deus, se você existe, me tira dessa situação e se eu sair dessa situação, eu vou ser um mensageiro de boas notícias. E aí, como é que foi o ponto de virada da minha vida? Eu fiz essa oração, essa prece, numa terça-feira, numa quinta-feira eu recebo uma ligação. E só me ligavam para cobrar, cara, só me ligavam para ameaçar. E meu pai me ensinou uma coisa, meu pai falou assim, Tiago, não importa o quão desesperado você esteja emocionalmente, tocou o telefone, atende, não deixe de atender ninguém, que é isso que vai te ajudar a sair com um bom nome, mesmo quebrado. Então, cara, eu nunca deixei de atender nenhum credor, ninguém, todo mundo me ligava, o cara me xingava, falava que ia me matar, eu atendia e... Meu pai falou igual para mim. É, beleza. Numa dessas ligações, um cara me liga e fala assim, ô Tiago, tudo bem? Meu nome é Júnior e tal, você não me conhece, quem me passou o seu telefone foi o fulano, aí falou o nome do fulano que eu conhecia. Eu estou sabendo que você está escrevendo um livro sobre desenvolvimento pessoal. Cara, eu não estava escrevendo um livro, eu estava para tentar sobreviver nessa época, eu comecei a fazer uma apostila chamada Rumo ao Lugar Desejado, que eu explicava como você se sustentar emocionalmente no meio de uma quebra emocional e ir para um lugar melhor. Que era o que eu estava passando. Mas era uma apostila. O cara falou assim, cara, eu estou precisando muito de um livro de desenvolvimento pessoal, mas baseado em princípios. Falei, que princípios? O que é princípio? Ele, não, você não entende de Bíblia também? Sim, eu sou teólogo de formação. Então, olha como não existe coincidência. Tudo é uma pista de destino, irmão. Eu fiz teologia. Quem faz teologia? Quase ninguém. Eu fui fazer teologia. Teologia e filosofia. Então, quando eu estava estudando teologia, eu não sabia nem porquê. Eu fiz mais por influência do meu pai, do meu avô, claro, mas ali eu falei assim, não consigo escrever sobre princípios porque eu tenho faculdade de teologia, eu vou escrever então, o que você quer? Desenvolvimento pessoal com isso. Pode deixar. Quanto tempo você me entrega? Aí eu falei para ele, em 30 dias. Ele falou assim, então eu vou pagar amanhã os 30 livros. Aí eu fiz o preço para ele. No outro dia, entrou 18 mil reais na minha conta. Você imagina, eu não tinha o que comer num dia, irmão. No outro dia, eu estava com 18 mil. Ali eu virei escritor. Além de eu sair da pobreza pela primeira vez, eu virei escritor. que hoje eu sou um dos livros mais vendidos do Brasil. Hoje, atualmente, eu estou na 15ª semana como o livro mais vendido do Brasil na lista Veja, na revista Veja, não sei o que eu estou falando. Revista Veja. E tudo começou com isso. Faz como se você não tivesse, se aceitou o seu destino ali nesse momento. Exatamente. Você não criou. Eu aceitei, falei, cara, nasci para isso aqui. E aí, enquanto o cara fazia o depósito, nessa transição, eu liguei para um amigo nosso, em comum, que foi o Navarro, falei, Navarro, me empresta 4 mil reais para eu imprimir os livros, que eu já estava transformando na apostila. O cara, Navarro me emprestou. Nunca paguei ele. Beijo, obrigado. Nunca paguei. Estou brincando. Roberto Navarro. Navarro. Paguei de diversas outras formas. Até hoje é muito também. Eu estive com ele semana passada. Até hoje, ou seja, 10 anos. E Navarro me emprestou dinheiro. Eu lembro que a gente se encontrou no posto de gasolina ali no Vargem Pequena. Ele me passou o dinheiro assim. Ele morava no recreio. Ele morava no recreio. Fui lá na gráfica, paguei os mil livros para vender a 15, 20 e tal. Cara, conclusão, minha vida começou ali. E esse livro, eu vendi 50 mil livros debaixo do braço. Eu e minha esposa, minha esposa ligava, eu ia entregar. Minha esposa ligava, eu ia entregar 50 mil livros a 15, 20 reais. Imprimia a 4. Foi assim que a gente começou o Instituto Destiny, que foi em 2014, que a gente fez nossa primeira turma de desenvolvimento pessoal. Como eu estava saindo da quebra, eu falava sobre o quê? Como sair inteiro de uma quebra. Era a minha matéria. Porque uma coisa interessante é você nunca usar mentira. Eu falo isso no livro Princípios Milenares. Um dos princípios milenares que está dando certo a milênios é o princípio da verdade. Falar a verdade e ser de verdade. Então, eu nunca precisei criar um personagem para vender. Eu nunca precisei mentir para ter... Ou seja, a verdade vende. A verdade... Sempre vendeu. E outra coisa, qual é o destino da verdade? É a durabilidade. Quando você é de verdade, você dura muito tempo. E nada vence o tempo. Você corta o prazo de validade da sua vida. Seu produto vende para sempre. Seu serviço é atual sempre. Você é procurado sempre. A verdade vende. A verdade liberta. A verdade te protege. E ela faz com que você dure. E é um dos princípios milenares que eu explico nesse livro. É o princípio de você ser de verdade. Então, eu falo, gente, eu estou quebrado e estou ensinando vocês a como sair emocionalmente disso. Então, o meu tema principal sempre foi comportamento e inteligência emocional. Aí, a parte teológica, que hoje eu falo muito na rede social sobre princípios bíblicos e espiritualidade, veio se acrescentando depois. Quando eu comecei a ver que eu poderia ser um diferencial como palestrante, dando bases do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional, mas tudo baseado no que está dando certo há milênios, ou seja, baseado na Bíblia. Eu peguei e juntei esses conhecimentos, lancei o Método 10, que até hoje é um sucesso no Brasil, comecei a escrever livros e as coisas começaram a acontecer de uma forma assim extraordinária, extraordinária. Ou seja, eu não sabia nem que eu valia em 2021, três grupos de educação gigantes estavam fazendo um deal com a gente de 156 milhões de reais e eu nem sabia que eu valia esse dinheiro, eu não sabia que minha empresa valia. E as três empresas brigando, assinando a NJ aqui, aí nós vamos para um dia negociar com a outra, eu não sabia do que se tratava, não sabia do que era um M&A, eu não sabia. Mas quando isso aconteceu, você já era rico? Eu já tinha uma condição muito boa. Quando foi que aconteceu essa condição muito boa? Tu lembra do dia? Qual foi o... um lançamento de um produto digital ou alguma coisa? Primeira vez que eu ganhei assim, um milhão foi em 2017. É... Engraçado que eu nunca corri atrás disso, cara. Eu sei que é muito importante ter foco e é muito importante ser intencional, tá? Não estou desfazendo aqui da intencionalidade, porque eu acredito no poder da intencionalidade. Mas é que ganhar dinheiro nunca foi minha maior intenção. Eu lembro no dia, 2017, que eu recebi a notícia assim do dinheiro, eu fiz um curso e aí esse curso era um treinamento para quem já era líder de equipes, tanto religioso, líder de empresa, líder comunitário, o que fosse. E foram três dias de curso. Quando acabou, o Cleiton, Abasso Cleiton Pietro trabalhava comigo na época, hoje tenho a própria empresa dele e eu tenho participação lá. E agora estou especialista em lançar os meus e ter participação. Chegaremos nessa versão do Brunet empresário, hein? Calma. Temos alguns já. E aí, Cleitinho me ligou e falou assim, Tiago, eu vou depositar a tua parte, ele era o financeiro na época. E aí depositou um milhão. Falei, cara, já pagou tudo? Ele falou, cara, paguei tudo. Tudo pago, tudo certo, tua parte é um milhão. E ali, cara, que é uma ficha muito importante, eu falei, eu não só faço o que eu amo, eu não só faço o que Deus pediu para eu fazer, eu faço algo que dá dinheiro. Que nem tudo se casa. Pô, fazer o que ama, o que dá dinheiro, o que Deus te pediu, é muita coisa ao mesmo tempo e eu tive essa essa benção divina e aí eu falei, agora eu vou só fortalecer. Aí quando eu descobri que esse era o caminho, eu só comecei a fortalecer, irmão. Eu comecei a estudar, procurar montar equipe e falei assim, é só isso que a gente vai fazer. Livro, palestra, mentoria. Livro, palestra, curso, mentoria. Livro, palestra, curso, mentoria. E aí começou o nosso faturamento a aumentar, com o seu faturamento anual? Não é público, mas a gente ainda não bateu 100, mas estamos próximos a bater 100. Tá nesse range. Estamos próximos. Agora, qual é a diferença entre quem aprende e quem continua sobrevivendo no problema? Cara, isso aí é fantástico. Porque, olha só, quem não tem problema? Ninguém, todos tem. O bilionário tem problema? Pô, mas o cara tá bilionário, mas ainda tem, tem problema com o filho, tem problema no casamento, tem problema de saúde, tem outros problemas. Na vida não vence quem passa por problema, porque todo mundo passa. Na vida vence quem aprende com o problema. A melhor forma de você estudar um problema é estando dentro dele. Uma das doutoras, que me fugiu o nome dela aqui, que descobriu um dos segredos para tratar o AVC, foi porque ela teve um AVC e enquanto estava tendo o processo de AVC, ela começou a notar o que estava sentindo, para onde estava indo toda a organização neural dela, ela começou a notar e depois que ela se recuperou, porque foi um AVC leve, ela começou a criar a teoria que hoje é usada no tratamento de AVC. Ou seja, você passando pelo problema, você identifica, você só muda o que identifica, você identifica e consegue criar a estratégia para sair e nunca mais voltar para lá. Então, tem gente que passa para o problema, só reclama, só transfere culpa, a culpa é do fulano, a culpa é do meu chefe, a culpa é do Brasil, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo, ou seja, a pessoa nunca assume a responsabilidade, não aprende nada. Então, aprender por dentro do problema é a única chance que você tem de resolvê-lo rápido e nunca mais voltar para lá. Nunca mais. Eu não volto para problemas que eu já passei. Eu não posso evitar problemas novos. Agora, os que eu já passei, é ruim, eu não volto não. Por exemplo, problema financeiro, não vou ter mais. Já tive uma vez, já aprendi. Por que eu não vou ter mais? porque eu entendi tudo o que faz um cara quebrar. Orgulho, má gestão, não sabe investir. Vamos matar isso aí? Vamos lá. Orgulho número um, o maior inimigo do ser humano. Não tem outro maior inimigo para você do que o orgulho. O teu pai te criou, te fez mal, mas você não quer pedir perdão para ele, não é porque ele te fez mal, não, porque você é orgulhoso. Porque se não fosse orgulhoso, você ia perdoar mesmo ele tendo te feito mal. Ah, mas minha mãe, minha mãe era narcisista, mas era tua mãe, você ia perdoar. O orgulho faz com que a gente não peça perdão, faz com que a gente não se acerte com as pessoas, faz com que a gente se ache melhor do que as pessoas. A gente bota a culpa em todo mundo, bota a culpa no governo, mas a culpa nunca é nossa, ou seja, a gente não assume a responsabilidade. Orgulho é o pior inimigo do ser humano. Outra coisa que te faz quebrar é você viver além da tua capacidade, ou seja, gastar mais do que ganha. Uma decisão que eu tomei, eu tenho uma estratégia que me deixou rico que foi o seguinte, comecei a ganhar dinheiro em 2017, quebrei em 2014, 2015 e 16 foram muito bons, mas só para respirar, sobreviver e tal, 2017 comecei a ganhar dinheiro de verdade. O que eu fiz? Vivi até 2020 com o estilo de vida que eu tinha em 2017. ou seja, três anos... Três anos, quatro anos, 17, 18, 19 e 20. Morando de aluguel, não comprei casa, usando carro normal, não comprei carrão, não comprova, você sabe que eu gosto de relógio, não comprava relógio, comprava nadar. Ia no cinema, que era 50 reais, era o que eu ia. Então não gastava, porque eu pegava esse dinheiro e investia. Você melhorou sua vida, mas não seu padrão. Exatamente. Aí até é uma boa definição. Boa, boa. Você viveu melhor, mas não mudou teu padrão. Lógico, boa. Ou seja, eu combinei com o Janine e minha esposa, olha, nós vamos investir esse dinheiro e quando a gente sentir que a gente tem uma renda que paga nossas contas, a gente começa a soltar mais o dinheiro. Aí compra o que quer, compra o relógio, compra a bolsa, o que quer. As pessoas ganham dinheirinho de nada, já quer andar de roupa de marca, já quer botar o carrão, já quer... Calma, faz dinheiro de verdade primeiro. Investe de verdade primeiro. Ou viva o luxo com o dinheiro que o seu dinheiro te dá. É, exatamente. Vive... Se quer... Ah, eu quero dar uma... Ter um luxinho. Então faz isso com os teus rendimentos, não com o dinheiro que tá ganhando. Então quando eu comecei a perceber que esse era o caminho, cara, no final é o quê? Disciplina e paciência. Calma, tô ganhando, mas vou esperar. Tô ganhando, mas vou esperar. Tô ganhando, mas vou esperar. Disciplina e paciência. Disciplina e paciência. Primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver ganhando dinheiro. Disciplina e paciência. Mas por que as pessoas não fazem isso? Vida emocional fora do lugar, quer mostrar pros outros que tá ganhando dinheiro? Quer tentar... Provação. Vou humilhar quem me humilhou. Problema emocional. Quem tá errado é você. Ah, eu vou agora mostrar que eu venci. Problema emocional. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você está com problema emocional. Você tem que ganhar dinheiro, né? Não é provar nada pra ninguém, não. Então, as pessoas, por causa de problemas emocionais, perdem a disciplina, perdem a paciência e botam um dinheiro logo nas compras. E aí, cara, o futuro é incerto. Você não sabe se vai continuar faturando a mesma coisa. Então, por exemplo, esse foi um ano que eu investi mais do que faturei em relação ao ano passado. Por quê? Eu construí a Terra Prometida. Foram dezenas de milhões de reais. Mas eu não tenho dúvida que em 2025 eu vou fatorar duas vezes o que eu faturei esse ano. Porque agora a gente vai ter uma máquina de produção na mão. Então, tudo isso chama-se... O cálculo... É... É... Chama-se risco calculado. Você tem um risco, cara. Eu tô correndo esse risco, mas tá calculado porque eu tô fazendo isso. As pessoas estão vivendo na emoção, gastam na emoção. Eu tenho um livro que vai ser relançado em breve chamado Dinheiro Emocional. Fala muito sobre isso. Eu tenho nove livros publicados. Fala sobre Dinheiro Emocional. Como as emoções controlam o seu dinheiro. É um livro curtinho, um livraço. Ele tá sendo relançado agora. Espera sair a capa nova, esperar o relançamento que eu agreguei algumas coisas mais importantes. E no livro vale a pena. Depois você busca. Daqui a uns dois meses já deve estar na relógio. Dinheiro Emocional. As emoções elas controlam o nosso dinheiro, cara. Elas determinam pra onde vai o nosso dinheiro. Então nós temos que aprender primeiro a sermos saudáveis emocionalmente pra depois querer ganhar dinheiro ou prosperar. Cara, muito bom. Agora aqui, quais são esses... Vamos mergulhar nas leis espirituais, nos princípios. Quais são essas dez leis? Posso pegar aqui? Óbvio. Eu quero começar com a que mais me ajudou. A lei número um. A lei da maturidade. A maioria das pessoas que perdem tudo na vida é porque não foram maduras. Tá? Perdeu relacionamento, perdeu dinheiro, perdeu oportunidade porque não foram maduras. Ou seja, a maturidade não vem com a idade. Maturidade vem com batalhas vencidas. Vou repetir. Maturidade não vem com a idade. Vem com batalhas vencidas. Você consegue pegar um cara de 50 anos que é uma criança emocional, um adolescente emocionalmente ainda. Então, vencer batalhas é o que te faz maduro. Tem um verso bíblico que eu gosto muito, que é do grande apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Agora que eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Ou seja, maturidade não é uma coisa que Deus te dá, não cai do céu. Maturidade você conquista abandonando a imaturidade. Abandonando o falar demais, abandonando a pirracinha, abandonando os seus achismos e conquistando através das lutas vencidas a maturidade. Então, o princípio da maturidade é um princípio milenar. O que é um princípio milenar? Ele tem que ser atemporal, universal, não ter lei contra e ter uma base milenar. O que é atemporal? Funciona em qualquer tempo. Funcionou há dois mil anos, funciona hoje, vai funcionar daqui a cem anos. Universal, funciona em qualquer lugar. No Japão, na Índia, na África, no Brasil, funciona. Terceiro, não pode ter nenhuma lei que te proíba. Uma lei jurídica que me proíba de falar a verdade, tem de ser maduro? Não, não tem nenhuma lei que me proíba. E quarto, tem que estar numa base milenar, que no nosso caso aqui é a Bíblia que está dando certo a milênios. E lembre-se que Bíblia não é religião, pessoal. As religiões que se apoderaram da Bíblia, mas a Bíblia é o manual de vida do ser humano, não é religião. Então, a Bíblia deixa claro que a maturidade é um princípio. E as pessoas que não praticam esse princípio perdem relacionamentos. Quantos relacionamentos você perdeu? Esse cara está feliz no casamento, podia estar feliz no noivado, falta de maturidade, cara. Fez uma besteira, falou que não era para falar, perdeu. Então, cada um escolhe o seu destino com as suas palavras e atitudes. E o que determina a palavra que você fala e a atitude que você tem? O seu nível de maturidade. Então, cara, eu não tenho dúvida que o meu posicionamento hoje não é porque eu sou bom, é porque eu sou maduro, porque tem gente melhor do que eu, mas não tem a maturidade que eu tenho. Entendeu? Porrada. Cara, muito bom. Eu falo uma coisa assim, que eu falo que se criou muito um movimento na internet de inteligência financeira. Eu falo que antes da inteligência financeira, que é o que as pessoas buscam, vem a maturidade financeira, que é você... Que é o dinheiro emocional. Que é você gastar menos do que ganha. Que é você ter uma disciplina básica. Então, a galera busca inteligência, não, quero aprender a ganhar dinheiro com Bitcoin, quero aprender Day Trade, quero aprender não sei o que lá, quero investir, quero bababá, quero... Cara, você aprendeu a maturidade financeira? Você criou um respeito pelo dinheiro? Eles nem sabem por que querem dinheiro. Se você perguntar assim, pra que você quer um milhão, cara? Porque eu vou comprar uma Ferrari, porque eu vou não sei o que... Primeiro, você comprar uma... Nem tem Ferrari de um milhão. Se tiver, você já gastou teu dinheiro todo. Segundo, as pessoas falam, pra que você quer ganhar dinheiro? Pra parar de trabalhar. Pobre. Pobre de mentalidade. Vai ganhar dinheiro pra parar de trabalhar? A gente ganha pra poder trabalhar com saúde até o último dia da nossa vida, o universo nem te abre as portas quando você tem essa vontade. Ou seja, a falta de mentalidade, a falta de maturidade faz com que as pessoas não ganhem dinheiro de verdade, cara. Segunda coisa, quer descobrir se você tá vivendo o teu propósito? É só dar 10 bilhões de dólares pra você. Dá 10 bilhões, 10 bi, pra mim hoje. Sabe onde é que eu vou estar amanhã? 7h57 da manhã no Café com Destino fazendo meu programa, gravando o BruneCast. Vou mudar meu carro, vou talvez dar um upgrade na minha casa. Reloginho novo. Vou pegar um reloginho. Novo. Novo. Um negócio... Talvez eu compre a própria Patek, Felipe. Mas minha rotina é a mesma. Por quê? Porque eu já tô vivendo o meu propósito. Quando você fala assim, quando eu ganhar dinheiro eu vou jogar tudo pro alto, então tu já tá no lugar errado. Eu falo isso quando a galera fala, né? Fala, pô, mas você fez IPO, já ganhou dinheiro, porque que você fica aí dando palestra? Falo, porque é meu lugar de potência, pô. Pra mim não tem valor olhar pra cara daquelas pessoas e ver que realmente a galera tá tipo saindo ali com ambição diferente, saindo ali com conhecimento, com um insight. Por que que eu vou parar de fazer isso? Eu posso ir no meu próprio avião, eu posso, porra, ficar menos tempo, eu posso bloquear alguns dias da agenda pra fazer, mas esse sábado agora... Mas a graça da vida é trabalhar num propósito, cara. A graça da vida é essa. Esse sábado agora minha esposa ficou bem brava comigo porque eu... Era o último dia do mês. Pô, a gente faz o fechamento aqui no G4 e eu aceitei ir numa palestra de um amigo, do Marcos Bernard, pra ir na palestra dele no evento lá em Porto Alegre. Uhum. E o Marcos foi o cara que quando eu não era ninguém me emprestou o palco do evento dele pra eu vender a X-Tech, pra eu vender plataforma de e-commerce. Então quando ele me chamou pra participar de um evento dele, não era uma questão do valor do cachê... Gratidão. Era gratidão, era, cara, eu devo isso a ele. Não importa se é o último dia do mês, não importa se final do mês do ano eu tá cansado, é uma questão de eu retribuir o que ele me abriu lá atrás. É um princípio milenar isso aqui. É o princípio da honra que o primeiro degrau da escada da honra é a gratidão. Quem não é grato nunca vai honrar ninguém, quem não honra nunca consegue criar uma história. Então você ao fazer isso, que nem, por exemplo, a gente falou do Navarro, sou amigo do Navarro até hoje, ajudo um monte de gente que foi parte só do meu passado, não é mais parte do meu presente, mas eu ajudo até hoje por honra, porque quando eu não era ninguém eles me ajudaram de alguma forma. Teve gente, cara, que me ajudou só me fazendo companhia. Caramba, eu vou ficar aqui do outro lado porque eu vejo que tu tá mal e até hoje tá na minha vida. Tem um vídeo do Cristiano Ronaldo na internet que ele começa a chorar e fala assim, eu queria achar as meninas que me davam hambúrguer quando eu saia do treino e elas me davam hambúrguer do McDonald's porque eu não tinha o que comer. Se eu encontrar essas meninas hoje, eu chamo elas pra minha casa, eu preparo um jantar, eu preparo um jantar pra elas, eu quero honrar a vida delas, mas eu não consigo encontrá-las mais. Trabalhava no McDonald's de Lisboa, ele dava o nome lá assim e tal. Ou seja, cara, a mulher só deu um hambúrguer, entrou na vida do cara. A honra, que é um princípio milenar, faz você entrar na vida da pessoa pra sempre. Você não sai mais da história dela. Então existem princípios, cara, que nos tornam diferentes, que nos dão valor. Por exemplo, quem é mais importante na sociedade? A professora de alfabetização ou o jogador de futebol? A professora. Professora, pô. Sem a professora, a gente não alfabetiza as crianças. Mas quem ganha mais? O jogador. O jogador. Porque você não é pago pela importância que tem, mas é pela raridade que é. Pela importância, tinha que ser a professora. Ela é mais importante que um jogador. Mas o jogador é mais raro. E o que te faz ser raro? A quantidade de princípios acumulados. Uma coisa que eu ensino no método Destiny é quanto mais princípio você acumular, mais raro você vai ser, mais fila vai ter na tua porta. Mais fila você vai ter na tua porta. Por exemplo, por causa do princípio da maturidade, o que você conversa comigo morre comigo, irmão. Se um dia a gente brigar, sair na mão, eu e você discutimos, a gente vai sair na mão, vai parar de se falar, não tem problema nenhum, mas o que você me falou um dia morre comigo. Não vai ser jogada na tua cara nem agora, nem depois da discussão. Porque pode acabar a nossa amizade, o meu caráter não. quando as pessoas descobriram que eu era esse tipo de gente de confiança, grandes bilionários, grandes homens e mulheres do mercado começaram a me procurar para se abrir, para contatar, estou com esse problema, você me ajuda? Não só por causa do conselho que eu tinha, por causa do princípio da sabedoria, que é um princípio, mas também por causa do princípio da honra. Sabe que se chegar para mim, eu sou um homem de honra, vai morrer comigo. Então eu me torno uma pessoa rara, porque eu não tenho só conhecimento para dar, eu tenho segurança e credibilidade para respaldar. Então, ser uma pessoa rara é o que te dá um valor no mercado, de verdade. Terceiro, qual seria o terceiro? Fizemos dois já, maturidade e honra. Ah tá, ah tá, os princípios, maturidade, honra, eu colocaria aqui ser de verdade, a gente está numa geração fake. Ou seja, a pessoa... Você não tem medo de falar isso na internet e ser cancelado? Não, porque as pessoas copiam todo mundo sem... Por exemplo, tá todo mundo falando de Deus hoje, já reparou? Deus virou moda. Mas tem pessoas que não sabem nada de Deus, estão falando por quê? Porque é um like a mais, porque as pessoas em geral estão necessitadas, estão carentes, é quando escutar algo de Deus, tipo assim, não sou amado por ninguém, mas Deus me ama, aí elas escutam. Mas vem uma pessoa que é despreparada, que não vive aquilo e começa a falar em troco de like, em troca de like, ou em troca de audiência, ou até para vender alguma coisa. Então, não é uma pessoa de verdade, ela vai desaparecer. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Eu coloco isso no livro. Então, o que está me fazendo estar há tantos anos na internet, a audiência é só crescendo. Ou seja, eu não tenho nenhuma estratégia de growth, não tenho nenhuma estratégia de crescimento, eu não coloco tráfego pago para crescer na internet, não faço, nunca fiz, e cara, toda semana a gente está crescendo. A gente está com 13 milhões de seguidores nas redes sociais totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Instagram e YouTube e threads totalmente orgânico. Então, o nosso trabalho hoje é ser de verdade, porque quando eu sou de verdade, as pessoas acreditam por muito tempo. E se Deus permitir e quiser, daqui a 30 anos, eu vou ter 73 anos, eu ainda vou estar fazendo a mesma coisa com credibilidade. Vou estar escrevendo livros e as pessoas vão estar comprando. Eu vou estar... Por exemplo, o lance de ser de verdade, as pessoas acreditam em mim, né? Lancei esse livro aqui, a gente vendeu 100 mil livros no lançamento. 100 mil. No lançamento. Sabe o que quer vender? 100 mil livros físicos no lançamento, né? Foi assim, olhei para a câmera e falei assim, gente, hoje, e só hoje, se você comprar esse livro, eu vou te dar isso, 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 isso. Falei, isso aqui é uma técnica de venda. Para você, para mim, que meu público sabe que eu só falo a verdade, eu estou dando a minha palavra. Vendemos 100 mil livros. Então, essa é a diferença, cara, entre vender e ser de verdade. Porque quando você é de verdade e fala, todo mundo fala, Tiago... Os outros compram. Aí eu falo assim, amanhã não vai ter. As pessoas sabem, cara, amanhã não vai ter mesmo. Tiago não brinca, Tiago não faz brincar, estratégia de marca, falou, está falado, vamos lá, vendemos 100 mil livros, pronto. A editora não sabia o que fazia comigo, me ligou e falou, não, nunca aconteceu isso. Tanto que a gente está semana de semana, a lista da Veja como entre os mais vendidos. Então assim, a verdade te dá durabilidade e te dá uma coisa que todo ser humano quer, crédito. Verdade te dá credibilidade. Então, se eu pratico o princípio da maturidade, sou um cara maduro, não conto segredo de ninguém, não sou falso com ninguém, sou eu mesmo, não faço tempestade em copo d'água. A gente estava vindo para cá, para esse podcast, eu estava escutando um amigo no telefone, meu assessor estava comigo, e aí quando eu liguei, o que eu falei? Falei, cara, o problema é tão pequeno, eu resolveria de uma... O cara estava fazendo os canos, por que? Por que não sei o que, mano? Por que o cara fez isso comigo, cara? Por que eu não sei o que? Eu vou morrer do coração. Eu falo, gente, o problema é tão pequeno, mas quem não tem maturidade faz tempestade em copo d'água. Sofre à toa, sofre à toa. Eu resolveria assim, fácil. Mas, porque eu sou muito inteligente, não, porque primeiro eu não tenho orgulho, era o problema de perdão, tem que liberar perdão. Ah, não quer se humilhar, não quer pedir perdão, então, cara, esquece. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, não. A Bíblia diz que quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Se fosse assim, todo mundo que foi pisado por alguém hoje estaria no lugar de honra, mas não é isso que a Bíblia falou, é que quem a si mesmo se humilhar, eu estou certo, mas eu que vou pedir perdão para o Alfredo para não seguir essa guerra, não quero essa guerra com ele. Eu vou lá e me humilho, o que é me humilho? Cara, eu estou certo, mas eu te peço perdão e resolvo a situação. Aí eu vou ser exaltado. Tem uma pergunta aqui que o time mandou. Vamos lá. Que é, no meio cristão, existe um debate sobre transformar a fé em mercadoria. Muito. Como você enxerga esse debate, como você trabalha para evitar que isso ocorra na sua jornada, no seu produto, já que você fala e fala com propriedade e muito bem, na minha opinião, uma das melhores avaliações ou opiniões sobre Bíblia, sobre as palavras, como é que você vê isso hoje, cara? Primeiro, todo mundo que usa a fé para ganhar dinheiro vai pagar um preço muito alto no mundo natural e no mundo espiritual. Mas o que é usar a fé para ganhar dinheiro? Número um, a Bíblia deixa claro, é quando Deus te deu algum dom e você vende esse dom. De graça recebei, de graça dai. Eu tenho o dom de cura. Tem gente que tem. Eu não tenho, estou dando um exemplo, né? Tem gente que tem o dom de cura. Eu tenho o dom de profecia, eu consigo enxergar o futuro e te falar. Tem gente que tem, já vi. E aí eu começo a falar assim, eu profetizo para você, mas você tem que me dar três mil reais. Eu curo o seu filho, que eu tenho o dom de cura, mas você tem que me dar dez mil reais. Isso é vender a fé. Isso é vender a fé. Ou pessoas que usam da fé para arrancar dinheiro das outras. Tipo assim, olha, só eu sou abençoado, só eu tenho a palavra de Deus e se você me der uma oferta, se você me der um dinheiro, você também vai ser abençoado. Pronto, charlatão. Não tem base bíblica para isso. Agora, como é que você pode trabalhar e falar da fé ao mesmo tempo? O seu trabalho tem que ser algo que te dê um dinheiro lícito sem estar totalmente ligado à fé. Por exemplo, o Instituto Destiny, o meu instituto, com o faturamento que a gente tem. O que é vendido lá? Método Destiny, Destiny Mind, que é a minha mentoria anual, cursos e palestras de inteligência emocional, comportamento. Tiago, mas eu vejo muito vídeo seu falando de Deus. Ah, então, isso eu estou falando de graça. Não tem nenhum vídeo meu falando de Deus que eu estou cobrando. Isso eu falo porque essa é a minha fé. Não, é que eu vi um vídeo seu falando de fé. É porque essa é a minha fé. Eu não escondo a minha fé. Eu não estou vendendo a minha fé. Eu não estou vendendo. Paga para você, mestre de chefe, que a gente chama de pregação. Nunca você vai ver eu cobrando para você, mestre de chefe, pregar. É de graça, pô. Aliás, todo domingo eu estou na internet de graça pregando e tal. Ah, Tiago, mas eu vi uma palestra sua cobrando. Ah, você viu uma palestra. Eu vou falar sobre comportamento, sobre alguma coisa que eu fiz faculdade. Exatamente. É isso. Você não tem medo, não, de ser colocado nessa caixinha de pastor, de igreja e perder essa essência de empresário, de negócio? Não, cara, cada um é o que é e sempre você vai revelar quem é com o tempo. O tempo revela quem você é. Eu não sou pastor de igreja, no sentido de que meu pai era, meu avô era, mas eu escolhi outro caminho. Eu escolhi o caminho da influência espiritual. O que é influência espiritual? Eu uso a influência que eu tenho como empresário, como escritor e tal, para levar as pessoas a conhecerem a espiritualidade. Mas isso eu faço gratuitamente. Tiago, eu vi uma conferência sua, conferência de destino, que é cobrada. Claro, a gente faz num estádio que custa 6 milhões a estrutura. Se eu não cobrar, não pago. A não ser que alguém me pague para mim, aí eu faço de graça. Tem coisa que é cobrada não para ganhar dinheiro, não tem fins lucrativos, por exemplo, a conferência de China. A gente cobra para pagar os custos. Entendeu? Porque é um custo muito alto. Esse ano foi lindo, aliás, lá no Rio de Janeiro, no Farmacia Arena, ano que vem, 5, 6 de setembro, no Farmacia Arena, no Rio de Janeiro, para 18 mil pessoas. Então, isso tem que estar muito claro para a pessoa que está começando. Eu tenho que fazer algo que me dê dinheiro lícito, que me dê um dinheiro que não envolva a fé das pessoas. E se eu for falar da fé, eu falo porque essa é a minha fé e eu faço de graça, eu faço porque não tem outro caminho. Então, está lá na bio do meu Instagram. Tiago, número 1, o que eu sou? Um mensageiro de boas notícias. Está lá. O que é um mensageiro de boas notícias? Eu prego a Bíblia. Eu amo fazer isso, isso eu faço de graça. Depois está lá. Criador do método Destiny. É de onde vem meu dinheiro. Do meu instituto Destiny. Fundador do instituto Destiny, criador do método Destiny. De onde vem meu dinheiro. Embaixo está lá. Escrevo livro para ajudar pessoas. É meu maior prazer, minha grande realização e também uma grande fonte de renda é escrever livros. Então, está lá quem eu sou. Isso está claro para as pessoas e por isso as pessoas seguem. Agora, eu acho que tem muita gente que confunde realmente e usa a fé para de alguma forma se dar bem financeiramente, mas o preço é alto. Naturalmente, porque as pessoas não são bobas, não caem por muito tempo e espiritualmente existe um castigo também, eu acredito. Falando nisso, eu queria entender se existe, é até uma pergunta minha. Qual a diferença de espiritualidade para a religião? tem muita. A religião é um conjunto de regras criadas pelo homem para tentar organizar Deus. Então, a religião fala assim, você tem que ir à igreja dia tal, não está escrito isso na Bíblia. Você tem que fazer tal, você tem que usar uma roupa assim, não está escrito isso na Bíblia. mas religião é ruim então, Tiago? Não. Por quê? Para algumas pessoas só funciona assim, você para para pensar no cara que era traficante e resolveu se converter. Lá no Rio de Janeiro o cara era traficante e prostituta, resolveu se converter. Se não tiver ritual e pesado, essa pessoa não consegue se adaptar à nova vida. O que é espiritualidade? Eu não estou debaixo de um ritual humano, mas eu estou conectado com o que está escrito e com o que Deus fala comigo. Então, hoje eu estou numa vibe de espiritualidade, apesar de eu não ter nada contra a religião. Eu acho que ajuda muita gente, mas o meu caminho é muito mais de espiritualidade. Ou seja, eu não me sinto culpado se eu não puder ir na igreja domingo. Eu não me sinto acusado se eu estou rindo com meus amigos na praia. Nenhuma regra humana vai me limitar por tanto que eu realmente não esteja quebrando o que está escrito. O que está escrito é o que vale. O que está escrito é o que vale. Essa é a grande diferença de espiritualidade e religião. Espiritualidade, eu sigo o que está escrito e me conecto direto com Deus. Religião, eu sigo o que as pessoas falam. O que os líderes... Os tradutores. Os tradutores, os líderes religiosos falam. Muito bom. Antes da gente começar, então, a segunda parte do podcast, queria só agradecer a Boale, que é a nossa patrocinadora aqui também, do nosso grande amigo, o mentor do G4, o Rodrigão, falar que a Boale está em busca de franqueados para poder participar da expansão nacional da Boale. É isso mesmo. A Boale, que hoje já é líder no Foodtech, nesse segmento de alimentação, comida saudável, está num projeto de expansão incrível com investimento atrás de empreendedores, 4.0, para empreender dentro desse projeto. Então, você que tem interesse em levar o grupo Boale, os produtos Boale, aí para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua região, vai ter um link na descrição, tem QR Code na tela, confira aí a oportunidade, e quem comprar através do link aqui do Extremos, também ganha uma formação no G4 Traction, que é para você estar preparado como gestor na hora que simplesmente começar a tua loja a funcionar. Então, obrigado aí, Rodrigão, tamo junto e vamos aqui seguir com o nosso querido convidado, autor do best-seller, criador do Instituto Destiny e agora também fundador da Terra Prometida, que é um espaço incrível em Alphaville, aqui em São Paulo, que vai se tornar um dos maiores produtores de conteúdo sobre espiritualidade da internet brasileira. Irmão, a gente parou em três, em três dos dez princípios. Qual princípio você escolheria assim para o empresário que está ouvindo a gente, o empreendedor que está ouvindo a gente relacionado à liderança, à alta performance, à time? Qual o princípio que você tiraria aí para poder destacar agora para o empresário? São dois. O princípio número quatro aqui que é o princípio da escuta, já vou explicar o que que é, e o princípio número seis que é o princípio da disciplina. Essa disciplina aqui não é a disciplina da alta performance apenas, é a disciplina bíblica que é a repreensão. A Bíblia diz que aquele que ama a repreensão, ou seja, gosta de ser chamado a atenção, alcançará a sabedoria. Então, o cara que não gosta de ser chamado a atenção, ele nunca vai prosperar de verdade, nunca vai ter sabedoria de verdade. E o que que é o princípio da escuta? Deus te deu dois ouvidos e uma boca só, né? É porque teus ouvidos tem que estar mais abertos do que a tua boca. Teus ouvidos precisam estar mais abertos do que a tua boca. Quem não sabe escutar não vai saber prosperar. Quem não escuta não prospera. Então, são dois princípios muito fortes para empresários aqui. O princípio de aprender a escutar, e aí eu explico, escutar quem, escutar o quê, escutar quando, e o princípio da disciplina, ou seja, eu preciso estar debaixo de pessoas que me chamam a atenção. Se eu não tenho essas pessoas que eu chamo no livro de gatilho de repreensão, pessoas que funcionam como um gatilho de repreensão, você não vai pra frente. Você não vai pra frente. Quantas vezes, em conversas com pessoas que eram gatilhos de repreensão na minha vida, eu consertei, eu ajustei coisas na minha vida que me livraram da morte emocional, que me livraram da morte empresarial. Podia ter acabado ali se não fosse o conselho daquela pessoa. Então, eu não tava só praticando o princípio da escuta, mas também o da repreensão. Porque os seres humanos, por causa do orgulho, de novo, eles odeiam serem chamados a atenção. E qual o problema, Alfredo? Que a maioria das pessoas que nos chamam a atenção não fizeram curso de sabedoria de como chamar a atenção. Elas chamam do jeito dela e nos ofende às vezes. A nossa mãe nos chamava a atenção do jeito dela, mas ela tava certa. A nossa esposa nos chama a atenção do jeito dela. Tá até certa, a gente não gosta por causa do jeito que ela falou. Ou seja, o problema tá na comunicação, mas o que tá falando tá certo. Então, nós temos que aprender a nos submetermos a pessoas que vão ser gatilhos de repreensão na nossa vida pra gente poder alcançar um crescimento exponencial, ou seja, crescer mais rápido do que o normal. E quando eu aprendi isso na minha vida, irmão, foi outro nível pra mim. Então, hoje, eu pratico o princípio da escuta. Quem eu escuto? Quem tem resultado e quem me ama? Quem tem resultado ou quem me ama? É um dos dois. Se não tem resultado e não me ama, não escuto. Obrigado. Quem me repreende? Quem tá em cima de mim? Quem me critica? Quem tá abaixo de mim? Então, quando vem de baixo é crítica, quando vem de cima é repreensão. Postei uma foto, vem um crítico e fala que ridículo essa foto que você postou. Crítica. Se é o meu pai falando assim, Thiago, essa foto tá estranha, é uma repreensão. Eu vou lá e tiro. Repreensão não é o quê? É quem. Só pra ficar claro, esse quem não é sobre ter mais dinheiro que você. Não, não. Tem nada a ver com isso? Não, não, não. Ter mais autoridade. Por exemplo, meu pai não tem mais dinheiro que eu. Mas ele tem mais autoridade que eu. Ele viveu mais do que eu. Ele é meu pai. Eu tenho um princípio da honra ali. É a questão do amor. Quem me ama mais do que ele? Minha mãe já partiu. Hoje a internet fica muito assim, né? De que ser maior é quem tá onde você quer tá. Então o dinheiro virou meio que uma ferramenta pra pessoa tá acima ou não de você. E na minha opinião não tem nada a ver. Mas se fosse assim, muitos bilionários da Forbes que me procuram pra conselho não me procurariam. Porque eles têm muito mais dinheiro que eu. Se fosse pra dir dinheiro eu não estaria dando conselho pra bilionário. Eu não sou bilionário. Mas muitos deles me ligam. Muitos. No off eu posso dar nome de alguns. A gente sabe, eu sei. Eu jamais daria... uma questão de confiança. Mas me ligam eu sento aqui é um problema de casamento é um problema com o filho é um problema de gestão emocional é um problema com o sócio. Ele não vai me chamar pra tirar dúvida de gestão. Tiago, como é que faz gestão? O cara tem muito mais gestão que eu. Ele me chama pra dúvidas da vida. Tem um membro nosso que é bilionário que viu eu aqui e ele mandou mensagem. Cara, eu sou muito fã dele. Ele já me ajudou muito. Eu preciso ir aí. Ele tá tentando sair de onde ele tá pra vir aqui pra te dar um abraço. Que loucura. É isso aí. Então, assim, eu tenho passado por experiências de gente me parar na rua e contar testemunhos depoimentos assim fora do comum. E o que eu tô fazendo? Só o meu trabalho. Só o que eu nasci pra fazer. Tô pregando. Tô ensinando. Tô fazendo cursos de mentorias e escrevendo livros. Só isso. E qual é a diferença entre ser rico e próspero? Quando tu falou qual é a diferença como tá do Rio que tu vai lembrar? Eu pensei que tu fosse perguntar qual é a diferença entre o charme e o funk. Lembra dessa? Ruim demais. Qual é a diferença entre o charme e o funk? Lembra ou não lembra? Eu falei, pô, será que o cara vai mandar essa aqui do nada? Mas pra você, qual é a diferença entre o charme e o funk? É que um anda bonito e o outro elegante, lembra disso? Vai, vai, vamos fazer esse corte. Só quem é do Rio. Só quem é do Rio. Vamos fazer esse corte. Tiago Brunico, você é carioca. Qual é a diferença entre o charme e o funk? É que um anda bonito e o outro elegante. Essa é só quem é do Rio. Essa é muito ruim. Gente, brincadeira, pelo amor de Deus. Qual é a pergunta séria que você ia fazer? Qual é a diferença? Eu acho assim, ser próspero é bem diferente de se tornar rico. Ah, muito. Eu queria falar um pouco de prosperidade. Eu queria mostrar pra turma um pouquinho essa diferença, porque uma vez eu fui no podcast do Joel e aí eu falei assim, falei, cara, se você não ficou rico sendo bom, desculpa, mas você não foi bom o bastante. Você não gerou o valor o bastante pra sociedade te reconhecer. Então, cuidado de você achar que é bom, porque o que realmente dá resultado é quando os outros acham e percebem valor no que você faz. Não é você que determina o teu preço. É a sociedade e o resultado que você gera que determina quanto você vai. A gente fala muito sobre nossas palestras, né? Por que a palestra do Tiago Bruninho é tão cara? Você pode falar quanto custa a palestra do Tiago Bruninho hoje? Quanto custa? 250. Muita gente paga. Muita gente paga. Mas por quê? Eu te explico por quê. Sabe, foi eu que coloquei esse preço? Não. Foi eu que coloquei. Quem colocou? O mercado, ué. Se você cobrar 150, muita gente pede. Você fala, opa, tá barato. Se você fala pro cara te oferecer uma porcentagem, o cara te oferece 30% do evento que vai dar mais ou menos 300 e pouco mil. Aí a gente chegou à conclusão seguinte, o cara vai usar o meu nome, vai lotar o negócio, vai vender um milhão, dois milhões de bilhete. Então o que é 250 mil pra ele? Nada. Sem o meu nome ele não colocaria aquelas pessoas lá. Então na verdade, o nome que você construiu determina teu valor, quanto você custa. Se eu não lotasse eventos, o cara ia me oferecer 10 mil, 3 mil. Mas ele não tá nem aí pro Tiago, esse é o problema. A maioria dos contratantes nem senta pra assistir meu conteúdo. Ele só viu a cifra, ele falou o seguinte, esse cara vai botar 2, 3, 4 mil pessoas pagando aqui, eu dou pra ele e acabou. É isso. Então, o seu valor é muito atrelado ao valor que você dá no evento ou na vida das pessoas. Quanto vão te pagar? Quanto você muda a vida das pessoas? É basicamente isso. E a diferença de prosperidade e dinheiro, respondendo a sua pergunta, é que nem todo mundo que tem dinheiro é próspero, mas todo mundo que é próspero tem dinheiro. Nem todo mundo que tem dinheiro é próspero, mas todo mundo que é próspero tem dinheiro. porque prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo que você precisa pra cumprir o teu propósito na terra. Tudo que você precisa, mano. O que eu preciso? Cara, eu preciso de uma família pra ficar bem, pra ficar emocionalmente estável. Então, eu tenho uma família, prosperidade. Poxa, eu preciso de dinheiro. Quanto? O tamanho do seu projeto. Quanto você precisa de dinheiro é o tamanho do seu projeto. Se o seu projeto era só ter uma casa própria, o carro e um cachorro, então, pô, 15 mil por mês vai resolver. 20 mil por mês vai resolver. Mas se teu projeto é... Não, cara, eu quero mudar o mundo através de tal coisa e a gente está falando de milhões ou até bi. Então, o tamanho do teu projeto determina o tamanho do dinheiro que vai entrar. eu queria que você olhasse pra trás pra essa última década como gestor e destacasse quais foram as lições assim que te chamam atenção nessa tua jornada, né? Quando você estava de determinado tamanho, qual é o pilar, assim, se você pudesse, pra gente pudesse fazer essa dinâmica de elencar pra galera, porra, não contrata familiar. Pô, cara. Lógico. Tipo assim, quais são os pilares, aliás, dicas, assim, que o Thiago Brunet tem como gestor construindo o negócio do zero a cem milhões de faturamento. Dica número um, não contrate seus amigos, mas se torne amigo de quem você já contratou. Contratar amigo, contratar familiar é problema pra tua vida. Agora, se torne amigo de quem já você contratou. Você contratou pela capacidade, você contratou pela inteligência emocional, pela versatilidade da pessoa, até mesmo pelo currículo, mas se torne amigo daquela pessoa. Segundo conselho que mudou muita coisa pra mim, não desista das pessoas. Se Jesus tivesse desistido dos doze discípulos que erraram pra caramba com ele, o evangelho não teria chegado no mundo inteiro. Então, as pessoas que começaram comigo, a maioria estão até hoje comigo. Se elas saíram, é porque elas desistiram sozinhas, eu não desisti delas. E erraram muito comigo também. Então, eu pego o exemplo de Jesus de gestão e aplico. Porque assim, não tem empreendimento mau do que o Jesus. Jesus há dois mil anos funda um empreendimento chamado igreja, fica só três anos como CEO, vai embora e está até hoje só crescendo. Olha que loucura. Está até hoje crescendo, está em duzentos países. Olha a expansão. E até hoje tem gente investindo numa parada que você nunca viu pessoalmente o dono. Você já botou dinheiro no negócio de Jesus alguma vez? Já? Também já. E aí? Como é que a gente faz isso então? É um empreendimento, irmão, louco. Ele vem, funda, treina doze, capacita doze, só três dão certo, escreve um livro, fala assim, está aqui as regras, está aqui o que tem que fazer, é só não sair fora disso. Tchau. Pum, o negócio explode. Nunca diminuiu. O Império Romano ficou três séculos tentando destruir, não conseguiu, acabou tendo que se tornar cristão. O Império Romano no século IV se torna cristão. Empreendimento muito forte. Então, assim, é um ganhando o outro, um chamando o outro, é um voluntariado nesse empreendimento, não tem fim. Todo mundo quer ser voluntário, todo mundo é investidor, todo mundo acredita. Então, o ano passado eu dei uma palestra, esse ano, perdão, esse ano eu dei uma palestra no Powerhouse, no evento do Flávio Augusto, e aí eu falei sobre o maior empreendimento da história, que foi esse, o empreendimento que Jesus fundou. Então, você quer aprender sobre gestão, aprende como Jesus geriu só em três anos e meio sua equipe e todo o seu projeto. Deixou um livro escrito, falou assim, ó, faz isso, treinou doze, só três deram certo, isso quer dizer que nem todo mundo vai dar certo, de doze, um traiu Judas Iscariotes, ou seja, nem todo mundo vai, muita gente vai cuspir no prato que comeu, como a gente diz por aí, mas tá tudo escrito ali, é só seguir aquilo ali, não desista das pessoas. Jesus sempre quando ia fazer algo muito especial, que era de futuro, algo muito sério, ele só fazia na frente de Pedro, e o Tiago e o João foi o que deram certo, parece que ele já sabia quem ia dar certo, quem ia dar errado. Então, assim, se você pegar o modelo de gestão de Jesus, dá pra aplicar facilmente na nossa gestão, na nossa cultura hoje empresarial. Lembrando, Alfredo, só que fique claro isso, que os maiores escritores de desenvolvimento pessoal, Napoleon Hill, os maiores de gestão, Jim Collins e por aí, você pega os maiores, todos eles, todos os exemplos, todos os fundamentos, todos os princípios são bíblicos. Então, o meu trabalho hoje é só provar que tudo que deu certo no mundo, na verdade, tiraram da Bíblia, que não quiseram mencionar. Tudo que deu certo, casamento que deu certo, empresa que deu certo, gestão financeira que deu certo, tudo que deu certo, modelo de governo que deu certo, tudo que deu certo, tiraram da Bíblia. Só não mencionaram. E aí, meu trabalho agora é vir provando isso. Esse é o meu principal objetivo de vida. No final, mostrar, viu, como tava tudo escrito, era só a gente ter seguido que tava tudo na base. A gente quis inventar, 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 beber no Rio, beber no Rio, beber no Rio, e tinha fonte. Tinha uma fonte disponível. Cara, você hoje no teu grupo lá, você tem muitos empresários, eu fui lá falar com eles. Muitos. E é muito legal, assim. Destiny Mind, se chama. E é muito bacana. convivendo com esses caras ali, eu vi gente de Bíblia, eu vi empresário de diversos tamanhos diferentes, segmentos diferentes. A gente tem 3 Bíblia e 700 lá. Isso. Eu queria agora que você falasse assim, quais são as características que você percebe em todos eles? Sabe? Tipo... Nos que me buscam, nos que tão lá comigo... Os que tão lá com você. Os que tão lá comigo, eles vão pra... Geralmente buscar uma paz que o dinheiro não tá dando. Os caras já viajaram o mundo todo, já compraram carro, já tem avião, tem um monte lá que tem avião, tem não sei o quê. E o cara ainda tá com uma inquietação. Fala, mano, ainda tô com uma inquietação aqui e tal. O que pode ser isso? A gente faz um diagnóstico na vida do cara, a gente vê que tem coisas fora do lugar. Entendeu? Por exemplo, se você escolheu ter família, você escolheu, caramba. Então, pra que você quer levar a vida de solteiro? Você que escolheu, pô. Família é família, cara. Tem que respeitar. E às vezes o cara tá com esquema e isso vai trazendo inquietação, inconsciente pra ele. O cara escolheu ser empresário. Faz certo, faz pagando imposto. Não, eu tô fraudando, mas depois eu acerto. Não, mas isso tira... Eu vou ensinando pra eles a cumprir princípios pra que a paz seja inegociável. Então, eu falo de espiritualidade, falo de princípios, falo de gestão também, só que a minha gestão é sempre à luz do que tá escrito. Eu mostro exemplos bíblicos de como a gestão aconteceu. Trabalho muito como conselheiro e faço uma parte emocional muito séria. A maioria dos problemas que a gente pega é emocional. Confusão mental, muita confusão mental. Caraca, eu tô com dinheiro, mas não sei pra onde ir, não sei qual é o próximo passo. Muita confusão mental e muito problema emocional. Pô, tô com dinheiro, mas não consigo perdoar meu pai, tô com dinheiro, mas meu filho fez o que fez, agora não quero saber mais dele. Falei, cara, mas é o teu filho. Então, confusão emocional e desequilíbrio emocional é uma das coisas que... Confusão mental e desequilíbrio emocional é uma das coisas que a gente mais trata lá no Destiny Mind. Ou seja, o dinheiro não é... Tá provado que dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, tem, é melhor do que ser pobre. Ah, dinheiro não presta, não presta sim, melhor do que ser pobre, vai por mim. Melhor do que ser pobre. só que não resolve todos os problemas. Você vai ter que... Você vai ter que buscar muitas outras coisas pra ficar bem, além do dinheiro. Pra quem tá ouvindo a gente agora e tá perdido, tá batendo cabeça, ganhou dinheiro, mas não tem sucesso, que é outro bicho também. Ter sucesso não é ter felicidade. Verdade. Por onde começar? Se encontrando, né? O autoconhecimento, ele é fundamental. Saber quem é você. Qual o teu enterramento, qual o teu temperamento, qual a tua linguagem de amor, qual o teu nível de mentalidade. No método deste, eu ensino quatro níveis de mentalidade. A mentalidade do sobrevivente, a mentalidade do executor, a mentalidade do empreendedor e a mentalidade de destino. Então, assim, quando você entende quem é você, quando você consegue, pô, meu temperamento é tal, minha linguagem de amor é essa, meus valores são esses, isso aqui eu não negocio, meu nível de mentalidade é tal. Quando você começa a se conhecer fragilidades e fortalezas, né? Aquilo que você... Seus vícios e suas virtudes. Quando você se conhece, você consegue se abrir pro novo agora. Você fala assim, pronto, me conheci. Qual é esse novo? A espiritualidade. Aí agora você se abre praquilo que você não consegue entender com os olhos naturais nem com a mente física. Você precisa de fé, que é a conexão com aquilo que não se vê. Então, você se conhecendo e tendo fé, não tem como a pessoa ficar confusa, não tem como a pessoa ficar perdida, não tem como. É autoconhecimento e fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Ou seja, você acreditar no impossível. O empreendedor hoje que não tem fé não ganha dinheiro. Irmão, pra gente chegar no terceiro e último bloco que é um bate-bola, eu queria pedir pra você falar sobre um negócio que é o seguinte. Cara, te conheço há um tempo, te sigo há um tempo, te conheço há algum tempo. eu, em nenhuma situação, seja profissional ou pessoal, eu te vi barbudo, cabelo mal cortado, óculos remendado, roupa sem estar alinhada. É impressionante o seu cuidado com a sua marca pessoal. O que significa a marca pessoal pra você? a Bíblia diz, vou na Bíblia, diz que Deus vê o coração e o homem vê o que está diante dos seus olhos. Está lá em Samuel, quando o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé pra escolher o próximo rei de Israel, ele tenta escolher o cara mais bonito, o filho de Jessé mais bonito, mas o que seria escolhido era Davi, o famoso rei Davi que estava cuidando das ovelhas e aí ele tenta escolher o mais bonito e aí Deus fala assim, não é esse, não é esse, mas ele é alto, ele é forte, eu não vejo como o homem vê, eu só vejo o coração, mas o homem vê o que está diante dos seus olhos. Isso me ensinou o seguinte, pra Deus eu preparo o meu coração, pras pessoas eu preparo o que elas podem ver. Então, se eu tiver mal arrumado, as pessoas vão prestar atenção na minha roupa, se eu tiver bem arrumada, elas prestam atenção em mim e me valorizam. Então, são intencionalidades que nós temos que ter pra poder ter uma comunicação assertiva. Eu quero que as pessoas escutem a mensagem, pra isso eu não posso atrapalhar. O meu cabelo não pode estar desmanchado a ponto de eu atrapalhar a mensagem. O assunto não pode virar teu cabelo, teu assunto não pode virar a roupa do Brunê. Não pode, entendeu? Eu tenho que estar da mesma forma que eu não posso estar overdressing, eu não posso também estar vestido de uma forma que chega a muita chegar aqui todo colorido, mesmo que seja na moda, eu também não posso estar abaixo. Eu preciso ter alguns cuidados pessoais. Então, por exemplo, meu estilo não é usar barba, minha barba não cresce direita, ela cresce, rala, cresce, como é que é? Com falhas, com falhas. Então, beleza, usar barba não é meu estilo, então eu vou fazer a barba todo dia, não vou deixá-la de qualquer jeito. Vou ter cuidado com o meu cabelo. eu não sou vaidoso, mas eu tomo cuidado com a minha imagem, até porque eu sou um comunicador, eu não posso negar quem eu sou. Então, eu gosto de sempre estar preparado para qualquer ocasião. E as pessoas veem você, tiram conclusões sobre você de acordo com o que estão olhando, porque elas não conhecem teu coração. Você fala assim, ninguém tem nada a ver comigo, ninguém tem nada a ver com como eu me visto. Você está falando isso por ignorância, porque tem sim, as pessoas te contratam por isso, te dão chance por isso, gostam ou deixam de gostar de você por isso e por aí vai. Tiram suas conclusões por causa disso. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Irmão, vamos lá, bate bola agora a Maria Gabriela aqui. Bora, um princípio milenar que você destacaria que mudou sua vida. Honra. Eu sempre honrei quem me fez bem, quem me ajudou, honrei autoridades, honrei pai e mãe, eu sempre fui grato a todo mundo que fez parte da minha vida, o princípio da honra é inegociável, é um princípio supremo que deve ser praticado por todos. Uma atitude que mudou sua vida? Generosidade. Eu quero ser lembrado por um homem generoso, então tudo que eu fiz na minha vida foi com generosidade, eu penso nas pessoas, eu ajudo pessoas, as que estão próximas, as que estão longe, as que eu nunca vi, as que estão em problema. Eu sou um cara generoso, uma das maiores alegrias minha é quando chega meu aniversário, meus amigos vão dar aqueles depoimentos e falar Tiago é o cara mais generoso que eu conheço, isso me faz chorar por dentro, porque uma atitude minha é generosidade. O Brasil precisa de? Educação, inclusive a bíblica. Em 2025, o que você mais deseja alcançar? Influência. Um sonho que você ainda quer realizar? Construir escolas de educação emocional para crianças. Um hábito que te ajuda a manter o equilíbrio? Orar. Se você tivesse o superpoder, qual problema do mundo você escolheria para resolver 100%? Injustiça com as crianças. Eu acho que o que mais mexe comigo é injustiça infantil, todo tipo de abuso sexual, menosprezo, abandono paterno, isso mexe muito comigo. Cara, você é um paizão. Empresário de sucesso e um ótimo marido. Tem alguma dica para os empresários que estão aqui ouvindo, assistindo, que querem crescer, que é difícil equilibrar, o cobertor é curto, você está dando muito foco no cabal. Eu tenho essa vulnerabilidade. Eu estou aprendendo isso. Você é um dos meus mentores quando a corda aperta. Eu mando mensagem. O que você pode falar sobre esse equilíbrio de pai, marido, empresário para as pessoas que estão ouvindo a gente? Não existe equilíbrio nessa área. Alguém vai sair perdendo. Então, o que tem que ter é acordo. Por exemplo, quando eu estava no acordo de começar a ganhar dinheiro, de começar a aumentar faturamento, de começar a focar no crescimento, eu falei para a minha esposa, amor, eu vou ter que viajar mais. Eu vou ter que escrever mais livros, eu vou ter que me dedicar mais. E ela comprou, abriu comigo e falou, vamos lá, eu seguro com as crianças aqui. Então, em vez de eu dormir com as crianças todo dia, como eu faço hoje, não todo dia, mas quase sempre, eu estava viajando, dando palestras e tal. Isso foi um acordo. Alguém vai sair perdendo. Se você der muita atenção para a família, o emprego perde, o teu trabalho, o teu empreendimento perde. Se você der muita atenção para a tua saúde física, que é importante, a tua família ou teu emprego pode estar perdendo. Então, não existe equilíbrio. O que existe são acordos. Então, eu fui por ordem de necessidade. Primeiro, eu precisava ganhar dinheiro. Aí, comecei a ganhar dinheiro, comecei a botar saúde física e familiar na agenda. Porque eu comecei a ter vários problemas de saúde. Hoje em dia, eu estou 100%. Aí, eu comecei a botar agendas de prioridade. Hoje, quando eu vou montar a agenda 2025, primeiro, eu boto a agenda dos meus filhos. Dia de apresentação da escola, dia de teatrinho na escola, dia de futebol dos meus filhos. Está tudo na agenda. Depois, eu boto a agenda empresarial. E a minha agenda de saúde física e mental é todo dia. Todo dia, eu faço algo para a minha saúde mental e para a minha saúde física. Se eu pifar fisicamente ou mentalmente, minha família e minha empresa vai para o buraco. Então, eu acho que esses acordos de agenda são muito importantes para trazer o equilíbrio. Agora, o maior conselho que eu posso dar para você que é pai é quando você estiver em casa, esteja em casa. Tiago, eu só posso ficar 10 minutos com o meu filho. Então, que seja 10 minutos com eles mesmo. Desliga o telefone, desliga tudo. 10 minutos com eles. Não é o tempo, é a intensidade que vai fazer as melhores memórias na vida da tua família. Tiagão, qual mensagem você quer deixar se tem alguma coisa que você queira falar e que você ainda não falou para a turma, para os empresários que seguem a gente aí? Estamos indo para o final. Acreditem, acreditem que apesar dos seus projetos existe um plano superior. E se você, apesar dos seus projetos, que são muito legais, você acreditar no plano superior, não tem como dar errado. Provérbios 16 é um capítulo do rei Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Ele diz, o coração do homem pode fazer planos, deve fazer planos, mas é que a resposta certa vem do Senhor. Então, se você começar a alinhar teus planos com os projetos divinos, não tem como dar errado. Ele vai suprir todas as tuas necessidades e vai colocar tudo o que você precisa na tua frente. Deus abençoe vocês. Paz e prosperidade. Tiago Brunet no extremos, turma. Obrigado. Cara, sensacional. Obrigado de novo pelo carinho pra gente. Que prazer, Taquim, prazerzaço. A galera pode te seguir no Instagram? Arroba Tiago Brunet, Tiago sem H, Brunet, com T mudo no final. E tem também o Terra Prometida. Segue lá no YouTube, Tiago Brunet e Casa de Destino, que é o canal das nossas transmissões da Terra Prometida. No YouTube, Tiago Brunet ou Casa de Destino. e você encontra todos os nossos programas lá. Café com Destino, Brunet Cast, etc. Tem um Brunet Cast nosso animal. Tem, tem. Vamos divulgar. Tem um Brunet Cast. A gente já botou o link aqui pra vocês que a gente gravou também. Muito legal. Ele foi lá na minha infância. Porra, alguns traumas. Foi bom demais. Foi bom demais. Foi muito bom. Turma, então é isso aí. Não esquece de dar o like, seguir o nosso canal, deixar o teu comentário, seguir lá, arroba podcast extremos, arroba G4 Podcast. O meu é arroba Alfredo Soares. Segue lá o Nardom também, que é o arroba bruno.nardom. Foi um prazer estar aqui com vocês, recebendo mais um convidado incrível, produzindo conteúdo. E espero que você tenha pegado alguns insights aqui e estar avaliando aí pra colocar em prática. Beleza? Se você quer fazer parte, conhecer um pouco mais como a G4 Educação, pode ajudar no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua empresa. Tem um link na descrição também do nosso programa presencial aqui em São Paulo pra você saber falar com o nosso time e a gente falar exatamente qual é o melhor programa pra a gente ajudar a acelerar o desenvolvimento da sua empresa. Tamo junto, bora vender e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal.